Vem com TH, a voz que emociona Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se for Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei E quando menos eu esperei Você fugiu de mim Como se fosse nada Acabou com minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto O meu caminho é tão deserto Como o vento que passou Você fugiu de mim Digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí Assim Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se fosse nada Acabou com minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o vento que passou Você fugiu de mim Calma aí Calma aí Teu beijo está vindo depressa De mais pro meu voz Sente aqui E vamos conversar um pouco Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só que foi assim Eu quero esquecer Eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho beijo, eu digo pra esquecer congência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho beijo, eu digo pra esquecer congência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só que foi assim Eu quero esquecer Eu quero esquecer Eu quero esquecer Eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho beijo, eu digo pra esquecer congência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra não machucar O meu coração tá cheio de pendências O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho beijo, eu digo pra esquecer congência Existe um coração tá cheio de pendências Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Dói ter que controlar a vontade doida De te ligar Dói ter que apagar as fotos pra evitar te lembrar Que ainda tenho que ouvir perguntas do tipo Aí cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém à noite Pra ruar de novo Voltar da minha vida Esbarrar nas bebidas e voltar Pra casa louco Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou 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 Uns anos e pouco Dormir com alguém Acordar sem ninguém à noite Pra ruar de novo Contar da minha vida Contar da minha vida Esbarrar nas bebidas e voltar Pra casa louco Não é fácil ser solteira ainda Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Um dói ter que controlar a vontade Doida De te ligar Um dói ter que apagar as sortas Pra evitar te lembrar Que ainda tenho que ouvir perguntas Do tipo aí, cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém, acordar sem ninguém a noite Pra rua de novo Contar da minha vida, esbarrar nas bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteira ainda, mas quando você já namorou Namorou uns anos e pouco Dormir com alguém, acordar sem ninguém a noite Pra rua de novo Contar da minha vida, esbarrar nas bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteira ainda, mas quando você já namorou Namorou uns anos e pouco Não é fácil ser solteira ainda, mas quando você já namorou Namorou uns anos e pouco É, mais uma vez eu caio no seu jogo Vou ser safada, mas seu beijo é gostoso Assim me arrependo de novo O foda é que você chega falando mocinho Na terceira palavra, cê já me ganha fácil Sempre acerta o meu ponto pra pô Eu tento dizer não, quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso, cê já sabe bem Como me seduzir Eu tento dizer não, quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso, cê já sabe bem Como me seduzir É que seu golpe é gostoso E eu tô viciado em cair É, mais uma vez eu caio no seu jogo Vou ser safada, mas seu beijo é gostoso Assim me arrependo de novo O foda é que você chega falando mocinho Na terceira palavra, cê já me ganha fácil Sempre acerta o meu ponto pra pô Eu tento dizer não, quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso, cê já sabe bem Como me seduzir Eu tento dizer não, quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso, cê já sabe bem Como me seduzir É que seu golpe é gostoso E eu tô viciado em cair É que seu golpe é gostoso E eu tô viciado em cair Paulo Henrique, a voz que emociona Lá no céu brilharia uma estrela Se eu pudesse daria pra você Bem atrás daquelas nuvens Escondida pronta para nascer Teria seu nome, chamaria de meu bebê Mesmo que o sol saísse Não deixaria você se esconder Não tenha medo, me estrela guia Saiba que eu vivo por você Por favor, mesmo cedo em dia Não quero ver você se esconder Mesmo que o sol tente te apagar Ainda que é claro eu irei te ver O meu dia só terá você O meu dia só terá mais graça Se tiver por você Lá no céu brilharia uma estrela Se eu pudesse daria pra você Bem atrás daquelas nuvens Bem atrás daquelas nuvens Escondida pronta para nascer Teria seu nome, a chamaria de meu bebê Mesmo que o sol saísse Me estrela guia, me estrela guia Saiba que eu vivo por você Por favor, mesmo cedo em dia Não quero ver você se esconder Mesmo que o sol tente te apagar Ainda que é claro eu irei te ver O meu dia só terá mais graça Se tiver por você Paulo Henrique A voz que emociona Eu tô no mesmo endereço A casa tá do mesmo jeito Só não tem mais seu cheiro Por coração tá uma bagunça Ah, como que dá mais a minha vida Que é um bar Fica a pergunta É foda essa mudança radical Aqui não tá normal E o meu normal É com você de Natal a Natal Eu juro que me esforço Pra ficar bem Mas tô mal Como é que eu vou te superar? Eu vou te superar Se nem minha mãe te supera Já que tu não ligar pra mim Tem pena dela Eu vou te superar Se nem minha mãe te supera Já que tu não ligar pra mim Tem pena dela Me diz pra que continuar assim Eu vou te superar 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 Se nem minha mãe te superar Já que tu não ligar pra mim, tem pena dela Me diz pra que continuar assim Magoando eu e ela Paulo Henrique, a voz que emociona De pijama maquiada, desbocada, educada De vestido pra sair, eu de chinela havaiana De TPM sossegado, viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair, eu com a vida arrumar Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na mal Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada, mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras, você tem vez e sem Meu coração tá pronto, esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada, mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras, você tem vez e sem Meu coração tá pronto, esperando por você Pode entrar sem bater Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na mala, não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada, mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras, você tem vez e sem Meu coração tá pronto, esperando por você Pode entrar sem bater Não adianta chorar, fica nessa solidão Aconteceu comigo, isso aqui tem solução Você mandou me chamar, aqui eu estou Pra me falar da sua dor, e não vive sem mim Essa dor eu conheço, você já me fez sentir Tanto que pensei em desistir de tudo Assim como você O mundo gira, não para, dando voltas na vida De tanto me machucar, criou feridas Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio, a cura da alma Você mandou me chamar, aqui eu estou Pra me falar da sua dor, e não vive sem mim Pra me falar da sua dor, e não vive sem mim Tanto que pensei Tanto que pensei em desistir de tudo Assim como você Tanto que pensei em desistir de tudo O mundo gira, não para, dando voltas na vida Tanto que pensei em desistir de tudo Tanto que pensei em desistir de tudo Tanto que pensei em desistir de tudo Amanhã você vai voltar a sorrir Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio, a cura da alma Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio, a cura da alma O tempo é o remédio, a cura da alma Eu nunca fui um cara interessante Mas você me olhou por um instante E dentro dos teus olhos Vinha um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado Nosso encontro, eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença Porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo Pra você que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo Eu sinto pra você que o resto o amor faz Eu nunca fui um cara interessante Eu nunca fui um cara interessante Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo Me ensina a ser o cara certo Pra você que o resto o amor faz Pra você que o resto o amor faz É um cara certo Eu nunca fui um cara certo Uma louça da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com doce cabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Ou até mesmo conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três linhas Ou cheia de sotaque do inferião Acordando sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor Isol do camarão ou vi o tinto Ou um dogão que vende brinde um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolher Me escolher E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você 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 Falando frentemente umas três linhas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor Risol do camarão ou vi o tinto Ou um dogão que vende brinde um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Não mudaria o que eu sinto por ti Me escolher Me escolher E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz BRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRJBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBR Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surge entre eu e você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não te magoado em mim Tentaria demais Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria bem melhor que você Eu nunca ia me perder Eu nunca ia me perder Eu teria escutado Eu teria escutado E não te magoado em mim Cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria Não vacilaria tanto Nunca me enganaria Nunca me enganaria Nunca me enganaria Eu nunca ia me perder 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 Nunca me enganaria É duro admitir E ser tão feliz Não borra mais a maquiar chorando Mas toda hora retoco o batom Nunca me enganaria Nem vem dizer que o beijo dele é bom Eu queria tá nos teus stories beijando Estou aqui te vendo e chorando Eu queria tá aí com você me marcando Eu estou aqui te vendo e chorando Eu fico assistindo e ele te beijando Eu fico assistindo e ele te beijando Vem com TH A voz que emociona Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei o solteiro de aliança no post Ninguém me contou Eu me enrolei no lobo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas dancei Eu vim já às vezes depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas dancei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Palmo Henrique A voz que emociona Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a fila anda Sai, mas eu não fico legal A bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembrar você É agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu saio, mas eu não fico legal A bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembrar você É agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Vem com BH A voz que emociona Foi difícil seguir A vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei um cafajeste Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de bem estar Mas hoje não faz Mas quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do seu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não faço sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Pois difícil seguir A vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de bem estar Mas hoje não faz Mas quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do seu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não faço sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Eu quis secar meu coração Com arame farpado Com arame farpado Pra mantê-lo a salvo Com esse teu jeito garanhão Já sabe os atalhos Que a ganhar ele faço Eu não aguentei Eu não aguentei um beijo de pressão Desfilei na rua Pegado na mão Postei foto, caramba Com um beijo de intestão Seu peixe tem asa Não tem paraquedas Seu voetão alto Membro da queda Hoje eu vou beber Pra esquecer Eu só quero isso que paga Pagabundo Igual você Que vem com a dor de cabeça Junto Cabo Os homens que prestam no mundo Hoje eu vou beber Pra esquecer Que eu só quero isso que paga Pundo Igual você Que vem com a dor de cabeça Junto Cabo Os homens que prestam no mundo Cabo Por favor O povo que presta no mundo Por favor Não beija Outra boca na minha frente Não Respeita E o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra outro Na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim Eu tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim E é que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra outra Na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim Eu tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim Respeita nosso fim É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim Respeita nosso fim Tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim Respeita nosso fim Que tá na pista Tá ligado? Solta o solinho aí Solta o solinho aí Iiiiiiiiis Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Que eu enrola a sua chota Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Vai, vai, vai Toma 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 Fala pra mim mulher, vai, 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 vai Pode, 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 pode a minha chota Pode, 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 pode a minha chota Pode, 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 pode a minha chota Só solinho, só solinho, só solinho Alô, Felipe Atualização Maico do Uno MD Paredão D Paredão Soneca Paredão LM do Grave Grave ZZ Adelso Pagodão Kaká Paredão É o manhoso, pô É o manhoso Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Que eu ensola a sua chota Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Vai, 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 vai Pode, 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 pode a minha chota Pode, pode, pode a minha chota Pode, 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 pode a minha chota Pode, pode, pode a minha chota Pode, 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 pode a minha chota Pode, pode, pode a minha chota Pode, 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 pode a minha chota Pode, 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 vai Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada, de uma pega de boi De uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo eu virar o zói Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada, de uma pega de boi De uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo eu virar o zói Eu derrubo na faixa, mulher derrubo na cama, depois de uma noite tá dizendo que me ama Não é que eu seja bonito, mas é que eu sei fazer, eu sei fazer gostoso Uma mulher sente prazer, em festa de vaqueiro, tem muita birita, tem muito porró E mulher bonita, pra gente dançar, bem agarradinho, fala no ouvido dela e leva lá pra o escurinho Eu nasci pra ser vaqueiro, tomo o que vier, tomo o cavalo pra figós Toma mer, não pode faltar pra mim, forró e montaria E uma mulher fogosa pra mim, ama todo dia Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada, de uma pega de boi De uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo eu virar o zói Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada, de uma pega de boi De uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo eu virar o zói Chama, vaqueiro! Vai! Boi, eu derrubo na faixa, mulher derrubo na cama Depois de uma noite tá dizendo que me ama, não é que eu seja bonito Mas é que eu sei fazer, eu sei fazer gostoso, uma mulher sente prazer E festa de vaqueiro, tem muita birita, tem muito forró E mulher bonita, pra gente dançar bem agarradinho Tá lá no ouvido dela e leva lá pra o escurinho Eu nasci pra ser vaqueiro, tomo o que vier, tomo o cavalo bravo E gosto de tomar mer, não pode faltar pra mim, forró e montaria E uma mulher fogosa pra mim, ama todo dia Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada, de uma pega de boi De uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo eu virar o zói Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada, de uma pega de boi De uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo eu virar o zói Música Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é filho Música Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é filho Mundo capitalista, cheio de oportunista Mundo capitalista, cheio de oportunista Música E senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Eu não sou Silvio Santos, mas vou te dar dinheiro Vem com Netona, gostosa Música Sem dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é filho Mundo capitalista, cheio de oportunista Mundo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Eu detono na cena Agora e sempre Chegou o shake da putaria Recuso imitações Adeus, sou um pagodão Sou trajado e alinhado Sou filho do brabo De cordão de ouro De estilo jogador caro O nosso filme é forte Eu só porto o lacorte Elas querem sentar porque Sabem que o shake pode Então fala que pode Então fala que pode Então fala que pode Então fala que pode Que o shake te pode Luiz Pagodão, ponto net Então fala que pode Que o shake te pode Então fala que pode Que o shake te pode Fode 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 Luiz Pagodão.net Então vamos aqui, pode que chegue de fode Finalista missão Gumbasa Music, mais mundo Sei que vão falarem, vão querer nos separarem Vão inventar mentiras, mas agora eles vão roxarem Se assim acontecer fica firme, olha bem nos meus olhos e se anime E diga se é satanás, foi assim como Jesus venceu no deserto O que estamos a viver chama um crime, mas não tem coragem pra nos prender Oh meu amor Esse povo tá confuso, o dia e a noite estão a procurar resposta Como conseguimos sorrir cada minuto, pra nos a pergunta também era resposta Já passamos vários problemas, mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação, mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedores Os tropeços da vida deixaram feridas, fizeram-nos mais fortes Nosso amor é perfeito, é tão bonito, sobreviveu aos golpes Ao teu lado me sinto completo, e prometo pra sempre te amarei Diante dos teus pais confesso, que em toda minha vida te cuidarei De fazer feliz, a mãe dos meus filhos, minha aranha vai ver Não faz nosso tipo, pois somos unidos Esse povo tá confuso, o dia e a noite estão a procurar resposta Como conseguimos sorrir cada minuto, pra nos a pergunta também era resposta Já passamos vários problemas, mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação, mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedores Já passamos vários problemas, mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação, mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedores Vá ter dado um vencedor completo Me prometo pra sempre te amar E em todos os teus pais confesso Que a tua ganha minha vida é cuidada Eu te encontrei com o coração despedaçado Você chorou, buscou abrigo em meus braços Eu chorei, sentindo a dor de cada lágrima No coração Eu te beijei com o mais puro dos desejos Te revelei do coração os meus segredos Eu te amei Entreguei todos os meus sonhos Em tuas mãos E agora você vem Dizendo que quer partir Mas eu já conheço bem Seu coração teimoso vai sofrer de novo Mas eu te espero aqui Eu vou suportar a dor Vou suportar meu amor Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu E agora você vem E agora você vem Dizendo que quer partir Mas eu já conheço bem Seu coração teimoso vai sofrer de novo Mas eu te espero aqui Eu vou suportar a dor Eu vou suportar a dor Vou suportar meu amor Amar alguém que não sabe o que quer Eu sou Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu Amar alguém que não sabe o que quer, eu sei É o osso É o osso Bota pra essa bateria, saiga o dia, saiga o dia, saiga o dia MP Produções Com essa porra aí Lucas Pagodão O assunto dos blogueiros, ó Se ela trair o parceiro, nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido, por postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado, nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso, vou comer essa viga dela Sem ideia, tá com ela, vou comer essa viga dela Sem ideia, tá com ela, vou comer essa viga dela Sem ideia, tá com ela, vou comer essa viga dela Sem ideia, tá com ela, vou comer essa viga dela Sem ideia, tá com ela, vou comer essa viga dela Se ela trair o parceiro, nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido, por postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado, nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso, vou comer essa viga dela Sem ideia, tá com ela, vou comer essa viga dela Sem ideia, tá com ela, vou comer essa viga dela Sem ideia, tá com ela, vou comer essa viga dela Se ela trair o parceiro, nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido, por postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado, nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso, vou comer essa viga dela Sem ideia, tá com ela, vou comer essa viga dela Sem ideia, tá com ela, vou comer essa viga dela E aí E aí E aí